Um, dois, três E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor Que a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo É o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa Se criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deixo Você é assim Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Isso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E pra mim Eu gosto de ficar com vocês Meu melhor amigo Eu gosto de ficar em você Você é assim Eu gosto de ficar com seu Eu gosto de ficar com você Porque pessoa que, você não vai Eu gosto de ficar em você Eu gosto de ficar Bematore Oh, oh, oh... Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu